A Cozinha Mais Doce de Pernambuco está de volta nesta quinta temporada. As receitas vêm com sabores especiais e muita inovação. As novidades são muitas, mas o que não muda é a nossa exigência em ver o melhor em cada candidato. O chefe Ronald Menezes promete ser bastante exigente. Comigo será mais difícil. Cobrarei perfeição, criatividade e muita beleza. Então misture confeiteiros amadores com muito talento, mas só um deles vai se tornar o vencedor. Está saindo do forno o programa mais saboroso da TV Pernambucana, Clube dos Confeiteiros 2020. Estreia sábado, dia 3 de outubro, aqui na tela da TV Clube Record TV. Clube dos Confeiteiros. Oferecimento... Uninassal. Melhor curso de gastronomia EAD do Brasil. Chegou o Treloso Júnior. O primeiro biscoito maisena do seu filho. Arcol. Festas e Confeitaria.